Festa de crente, né? Dá nota aí, mas... Quem tá vendo não sai mais E quem tá fora quer entrar Festa de crente, não tem hora pra acabar Glória a Deus e aleluia Muito fogo e unção Festa de crente É que é bom Mas quem tá vendo não sai mais E quem tá fora quer entrar Festa de crente, não tem hora pra acabar Glória a Deus e aleluia Muito fogo e unção Festa de crente Quem tá gostando da festa De crente, não tem hora pra acabar Glória a Deus e aleluia Essa é a minha Festa de crente, aqui é festa com alegria A gente canta todo dia e não tem hora pra parar Festa de crente, aqui é festa de verdade Lá não existe maldade, nada pra se bregar Festa de crente, a gente pula A gente ora, crente recebe respostas E Deus te brilha o mandar Festa de crente, não precisa ter polícia Pois lá não existe briga, só penso pra voltar Festa de crente, o pastor fica ligado Deus envia o recado e ele começa a falar Festa de crente, o aleijado Sai andando no seco, sai enxergando É só pra ler o teu mar Mas quem tá tendo não sai mais Ninguém na fora quer entrar Festa de crente, não tem hora pra acabar Glória a Deus e aleluia Muito fogo e unção Festa de crente, é que é bom Mas quem tá tendo não sai mais Ninguém na fora quer entrar Festa de crente, não tem hora É glória a Deus e aleluia Quem tá na festa de crente, batendo na fora Festa de crente, é que é festa com alegria E a gente canta todo dia E não tem hora pra parar Festa de crente, é que é festa de verdade Lá não existe maldade, nada pra se bregar Festa de crente, a gente pula A gente ora, crente, recebe reforço E Deus devia o mandar Festa de crente, não precisa ter polícia Pois lá não existe briga, só penso pra contar Festa de crente, o pastor fica ligado Deus envia o recado e ele começa a falar Festa de crente, o aleijado Sai andando no seco, sai enxergando Quem tá na festa de crente Mas quem tá tendo não sai mais Ninguém da fora quer entrar Festa de crente, não tem hora É glória a Deus e aleluia Muito fogo Quem aprendeu vai cantar com a sua mão Mas quem tá tendo não sai mais Ninguém da fora quer entrar Festa de crente É muito fogo e um som Quem tá na festa de crente Dá um pulo pra Jesus Festa de crente, não tem hora pra acabar Glória a Deus e aleluia Muito fogo e um som Festa de crente É que é bom Quem tá gostando da festa de crente E levanta as tuas mãos e aplausos E levanta as tuas mãos e aplausos Festa de crente Festa de crente Festa de crente Festa de crente